Ex-Combat no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2011 Conversar agora com os dois principais culpados desse sucesso que teve aqui Rony Silva, presidente da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu E aí, Rony? Upa, obrigado Muito boa, né, Paulo? E o Márcio aqui que é... O cara faz tudo, meu O cara joga nas cinco posições Arrubou o ringue, tatame, não sei o que, logística E o principal assessor do Rony ainda Com certeza, o campeonato foi um sucesso, né, Paulo? Mas graças à presença de todos os atletas do Brasil, né? Rony, eu não canso de falar isso aí Primeira vez que nós tivemos aqui, 80 atletas Aquele comecinho de trabalho há três anos atrás Hoje com dois mil atletas, o segundo Pan-Americano Já com dois carros entregues Várias motos Notebook Duas TVs de plasma pro Juquinha Duas eu vou pro Juquinha Já ganhou, né, bicampeonato? Bicampeonato, Juquinha, viu, rapaz? Graças a bicampeão Então, Paulo, você viu que o negócio aqui é verdade, né? Já o segundo evento aqui, né? E o presidente da confederação, José Mouraes Já negociando com a gente aqui O terceiro evento Próximo ano, Pan-Americano também aqui em Brasília, né? E se bobear, vamos trazer o Mundial pra cá Se bobear, o Mundial Já balançou Agora não pode esconder Balançou na minha frente, eu vi seu testemunho Brasília merece o Mundial, né? O Brasil merece o Mundial agora São dois Pan-Americanos, né? Com sucesso, né? Ele viu que aqui a casa é cheia, né? Deu sucesso Então, vamos negociar agora o Mundial, né? Capitão do país é o Mundial Agora, maravilhoso aqui, né, Marcinho? Chega pra cá Rony, eu tô aqui, vim aqui há três anos Primeira vez que eu venho no Nilson Nelson Você falava, pô, o ginásio lá é maravilhoso Realmente, na super estrutura O evento ficou bonito O queijo ali tá sendo desmontado Ainda fez o Rock Strike ali no evento A pena que a única coisa Faltou luz, né? Mas aí é o tempo que tá chovendo em Brasília É, chovendo bastante em Brasília Faltou energia aí, né? Mas graças a Deus Tinha um gerador, né? Tinha um gerador aí E tentamos casar, né? O MMA da Rock Strike E o único Pan-Americano Mas deu certo O Brasil deu certo, né? Pô, o público gostou, né? Dessa novidade aqui em Brasília Então, só caminhando, tá? E mais, graças a Deus Eu parabéns pra todos Todos os brasileiros Todos os lutadores de Brasília Quero agradecer bastante A cada professor que veio aqui em Brasília Não só de Brasília, mas de outro estado também Até outro país também Que estavam aqui com a gente Veio 70 de Manaus Veio uma galera da aeronáutica, né? Mas sim Veio uma galera da aeronáutica Luiz Neto Luiz Neto O presidente Aqui ele é um presidente também Faz tudo Faz tudo, né? Pô, agradecer muito o Luiz Neto Com a gente aqui, né? Ficou aqui até o final Os três dias com a gente Com a gente Pô, só temos que agradecer mesmo Atleta até da Noruega, né, Paulo? Teve até da Noruega Da Noruega Tiveram atletas do Uruguai Do Paraguai E da Argentina também Da Argentina Fora que o Brasil, né? Arregaçou, né? E aqui a equipe Gris Maitá, né? Juquinha Ganhou o evento Então mais uma vez A equipe Gris Maitá e Juquinha Ganhou o evento aqui Foi campeão Levou a televisão Levou o troféu primeiro colocado Pra quem levou o carro Foi o Buchecha Marcos Buchecha Da Chequemate de Santos De Santos, né? Um grande lutador Duas motos foram pro Ceará, tu sabia? Duas motos Ceará Duas motos Ceará E uma moto pra Goiânia E uma moto pra Goiânia, né? Da Goiânia chegou mais próximo que Brasília 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 até por carinho de moto Até por carinho de moto, né? Pra ir Brasília não ganhou Só medalha mesmo, graças a Deus Mas Ganhou assim O Juquinha O Juquinha foi o primeiro colocado É, de Brasília Brasília ganhou Tô dizendo a premiação da moto Não, claro Fazer uma moto, carro de fora Agora, vou falar pra você Que a gente conversou sobre isso aí As meninas estavam reclamando, né? Que a premia Ah, nós pagamos a mesma coisa É Levamos aqui pro presidente Rony Silva E vai declarar uma novidade Pra vocês, mulheres Agora Fazer parte de você, né? Escrever em peso Escrever Vai ser uma moto também Outro para as meninas Femininas, tá? Tá vendo? Luana Luana da Bahia Que falou comigo Faixa preta lá Luana, agora Ano que vem Vem aqui disputar a moto Vai ser Tem que ver, né? Com as inscrições Vai ser uma categoria só Absoluta Vamos reunir uma galera De dar uma mulherada, né? Daqui vai essa premiação também, né? Porque são os homens, né, Paulo? Então Vamos tá declarando aqui Já a partir de hoje Uma moto, um pós-americano Pro feminino Brasília é assim É diferente Falou o presidente Bate o martelo Bate o martelo, né? Tá? E é por isso Isso que é a potência nossa, né? Estamos aí crescendo cada vez mais, né, Paulo? Marcinho, agora Acabou o evento E já fala de outro, né? Rock Strike 9 de dezembro Presidente Estrutura ali Tudo beleza Vai ter o evento de novembro? Do Rock Strike? Pois é Em novembro Eu tô com um negócio Com o Massinho aqui Se eu consigo fazer um evento Em novembro Por quê? É O iniciante, Paulo O negócio foi que pegou Bastante aqui em Brasília, né? E deu certo Você viu, Rony Que aqui o pessoal Desculpa, tá interrompendo Aqui tava a galera aqui Do Jiu-Jitsu, né? Quando chegou ali O pessoal do Desculpa, mas O pessoal do MMA É diferente Todo mundo arrumado As mulheres maquiadas De salto alto Falei, ó O público do MMA Tava tudo aqui desse lado Do Jiu-Jitsu Do outro lado, né? Então, alguns professores Do outro estado Também vêm conversar comigo Tem que colocar atleta Faltar iniciante Né? Então Vou conversar com o Massinho aqui Se o Massinho aprovar em novembro Fazer esse evento em novembro De início Ser mais um evento em novembro Iniciante Antes É, antes aqui Do nosso oficial, né? Né? Dia nove de dezembro, né? Nove de dezembro Então Tamo aí Vamos conversar com ele aqui Vai sim A proposta Falou pra falar com você E aí? Vai fazer? Vamos fazer o quê? Com certeza Com certeza Eu gosto da sede exclusiva Rony Sucesso aqui, né? Vamos ver Pan-Americano já tá certo E Do estadual Você vai fazer alguma coisa? Pois é O ano que vem Eu quero entrar com o Brasiliense, né? Que é o nosso foco Adicional aqui O Centro-Oeste também Aqui em Brasília, né? Que é o nosso foco Ah, tem o Centro-Oeste Tá? Quero fazer também Um sem kimono também Tá? Um sub-listo, né? Então E o nosso O mundial Ou o Pan-Americano Depende do presidente Tem as mudanças Mas o Pan-Americano já tá na mão É confirmado O Pan-Americano já tá E você falou Que vai fazer o mesmo molde Porque o Pan-Americano Já ficou a tradição De ter carro Acostumou mal, né? Acho que Acostumou mal Acho que Agora já tem aquela, né? Agora os garotos também Fizeram a parte dele, né? Dois mil atletas Se inscreveram Só aumentando Só aumentando Só aumentando Então Ficou a tradição esse carro O próximo vai ter outro carro Também no próximo ano, tá? Mais moto também, né? Que já habitou mais uma moto Agora feminino também Então Agora pra fazer justiça mesmo O carro é legal Muita gente vem no carro Mas equipes inteiras vieram Por causa da medalha e do título Não tentaram nem o carro Porque não tem faixa preta E condição de disputar É, mas a medalha A medalha de excelência A medalha boa A medalha gigante Esse ano Bonitas medalhas Entendeu? Já não é lá fazendo justiça Lá Vivi, viu Vivi? É, dessa vez Eles botaram aquele negócio De prender no pescoço Melhor Exatamente Fui uma reclamação lá Reclamação lá, né? Então eu vi essa reclamação Ficou bem melhor Mais aquela Então falou, Rony Quer agradecer a alguém, Marcinho? Mandar Agradecer a todos os participantes Do evento Agradecer, claro Ao GDF E E todos os patrocinadores Do evento Falou então, Rony Presidente Agradecimentos aí Finais Muito obrigado Por toda a Brasília Por estar aqui presente Com o meu senhor Nelson Aquele todo nosso trabalho Aquele todo nosso trabalho, né, Paulo? O público também O clube também Rockside também O nosso governador Aguinaldo Que nos dá uma força também aí, né Então Só crescer o nosso evento aqui, né Crescer também Nosso esporte aqui, né Que tá crescendo muito Graças a Deus O jiu-jitsu no Brasil todo No mundo todo, né Chegou no Nilton Nelson agora Vai ficar aqui Chegou no Nilton Nelson É difícil tirar agora, viu? É em gol pro americano Chegou em Brasília É difícil sair Falou então, Rony Brigadão aí Parabéns pra esse evento Marcinho Marcinho é um cara que tá novo na parada, né Mas o cara é fogo, bicho Não posso esquecer uma coisa Paulo Mais uma vez Você tá de parabéns com a gente aqui Segundo para o americano, né Você começou tudo com a gente aqui Tá só tanto agradecer, rapaz Sempre me ajudando E o Rock Strike eu tô muito feliz, né O Rock Strike tá divulgando Ah, e o Rock Strike também Pra você ver Você entrou no jiu-jitsu Agora tá no Rock Strike E aí vai caminhar cada vez mais Paulo Então a parceria é nóis Acho que Tá fechada aí Tá fechada aí Tá São só guerreando juntos aí Rony, o Rock Strike tá dando resultado Então é aquilo que você falou Já tá começando a extingar as pessoas Dos outros estados A quererem vir pra cá Brasília tem esse negócio Meio de mãe mesmo Aqui é capital Vocês aqui tem uma estrutura Excelente Isso acaba o pessoal Vindo aqui no jiu-jitsu Vendo aquilo ali O cara dá vontade de entrar ali pra lutar Eu acho que esse negócio Daqui a pouco Vai ter que fazer uns eventos Tem que criar uma maneira De fazer umas seletivas Pra botar mais gente Mais lutadores Mais lutadores, é claro Até Claro que tem as limitações de tempo É o tempo Fica muito cansativo Você vê que O passado Dia 23 24 De setembro nós fizemos Tinha 17 lutas Talvez botar 2 cases Ou 3 Não sei se dá pra fazer É, vamos pensar alguma coisa É verdade O kickboxe usa O kickboxe Quando eu vou no campeonato lá Eles usam 4 Ringues A gente fala tanto Queijo Que eu até esquece o nome 4 rings no evento Eu não sei se desse tamanho Mas vai ver uma coisa Do tamanho menor Tô dando ideia aqui pra eles Não, mas é verdade Porque a procura Eu tô muito grande De um campeonato americano E saber o Rony Rony, presidente Também é o presidente Do Rocksack Sou professor Procurando aqui dentro Então quer dizer Pedindo e-mail Pedindo o nosso site Vem o nosso site E acompanha o nosso trabalho Também Então já tá uma procura Muito grande E de repente faz 4 queijos E a final A finalzinha ali Daquele dia É, porque eu já tô fazendo O segundo já Tô fazendo agora Mandando fazer o segundo O queijo maior O mesmo tamanho que esse aí Oficial, entendeu? Não, tô fazendo 4 assim Mas pode fazer 2 Não, claro Vamos aumentando aí Aos poucos, né? A quantidade de atletas Vamos aumentando os queijos É, uma ideia boa Uma ideia boa Uma ideia boa E agradecer também mais O presidente, né? Que esteve com a gente aqui, né? O Moisés Moisés é um cara Nota mil Entendeu? Os 3 dias com a gente também aqui Aquela calma deles, hein? Acreditou Acreditou, né, Paulo? No meu trabalho Ele falou assim É, Rony Chegou a primeira vez Fui votar o Mundial lá Chegou a primeira vez lá E tal Não botei muita fé, não Não lembro, né, Paulo? Então Você tá vendo, né? Agora Olha a potência, né? Chegou lá Jesus, vou fazer uma federação Não, Jesus Pessoal fica assim, todo mundo É, faça, não faz, né? E você me entrevistou lá Naquela época, né? Então Acreditou comigo Então tá aqui Só quero agradecer a eles Brigadão aí, hein? Obrigado, irmão Marcinho Não pode ser Dia 9 de dezembro Ah, 9 de dezembro Rock Strike Aqui em Brasília Qual o local? A gente não sabe, né? Ah, é Nós estamos vendo aqui Se esse é um No Definido Outra coisa Outra coisa A festa A festa A Rock Strike 17 de dezembro 17 de dezembro A festa A festa A festa A presença das Ring Girls A Brasília toda Até os atletas Outros estados Virem participar dessa festa Vai ter 17 de dezembro Agora Vai ser o local Você sabe? Não, ainda não Mas a gente vai anunciar Lá no site Vai ficar piscando Exatamente Contecedente Contecedente Você vai estar aqui Tá? A equipe A nossa equipe Festejar Aniversário Do Rock Strike E botar a galera Aí É uma comemoração Vamos festejar Marcinho Obrigadão Rony Obrigado aí Paulo Jesus Campeonato Pan-Americano De Jiu-Jitsu Esportivo 2011 Pessoal às vezes pergunta Por que a gente sempre Entrevista o presidente Tá desmontando tudo Porque na hora do evento Gente Os homens ficam loucos Marcinho Não consigo falar com ele É fila O presidente Vai parar Vai pra cá E aí a gente deixa também Pra dar o resultado Tudo no final E é que é a vida real Como ela é Tudo desmontando Os meninos trabalham Mostra ali Eric Desmontando o queijo ali Vou falar mais uma coisinha Desculpa Desculpa mais uma coisinha Que eu não esqueci de falar Pô, parabéns A nossa equipe de trabalho Né Paulo As meninas A Ediene A Day A Tatiana Minha esposa Que tá me acompanhando direto Entendeu? Graças nos eventos A Tatiana Trabalha pra canal Trabalha demais Então a equipe toda De coordenadores De mensagens Seus filhos também Que tão aqui Os filhos também me acompanhando Né Então você vê até A esposa do Marcinho O cara chegou em casa É quatro da manhã Cinco da manhã O Marcinho começou a chegar em casa Um de madrugada Essa vida De tua esposa ali Né Aquilo Tá presente aqui É isso aí Igual minha mulher Marcando em cima Não deixa a gente sozinha Com as queiras Ringuiguel não Minha mulher tá ali Falou então Não sei por que Tem implicância com a Ringuiguel Com a gente Tipo Nós não temos nem tempo Nem de olhar Nem olha Falou então Paulo Jesus Pan-americano De jiu-jitsu esportivo Dormi 11 Com o presidente Com o Marcinho aqui E Rock Strike Também A grande final De um professor Que vai passar lá No canal combate A matéria especial Next Combat E tudo isso aí Na Fiber TV E na Amazon site Vamos mandar Para todos os nossos parceiros Aí E vocês vão poder ver E rever E rever Para bastante tempo Rony valeu Encerramos então Rony valeu 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 Rony valeu